Ontem eu fui a governador, compromisso profissional, voltei já à noite. E aquele perigo, você trafegar na RN117 durante o dia já é um perigo muito grande. E você trafegar à noite, então, é um perigo maior ainda. E você trafegar à noite e com chuva, como foi o caso de ontem à noite, aí o perigo fica daquele tamanho. Buracos demais na RN117. Ontem, inclusive, eu fiz uma postagem nas redes sociais, dizendo que não entendeu o motivo de a governadora Fátima Bizean não olhar para essa rodovia. Não sei por quê, por que não olha para essa rodovia RN117, que liga Mossoró a governador de Serrosado e governador de Serrosado a Caraúbas. Falta de voto não foi. Fátima tirou mais de 70% dos votos em governador de Serrosado. Tirou mais de 80% dos votos em Caraúbas, nas eleições do ano passado, em que ela foi eleita, reeleita, na verdade, no primeiro turno. Então, voto ela teve nas duas principais cidades que utilizam a RN117. Então, sinceramente, não sei o motivo de a RN117 não ter a atenção do governo do Estado, não ter a atenção aí da nossa governadora Fátima Bizean. Vamos olhar para a RN117, uma RN perigosíssima, pior ainda, cheia de buracos. Cheia de buracos já é perigosa, porque a RN117 não tem acostamento. Você não tem para onde correr. Se tiver alguma situação, você não tem para onde ir, porque não tem acostamento. Aí não tem acostamento, cheia de buracos. Aí, para você andar à noite e com chuvas, meu Deus do céu, é correr o risco de vida com toda certeza. Vamos lá olhar a atenção do governo do Estado, atenção governadora. Dá uma olhadinha aí para a RN117. Dá uma olhadinha aí para a RN117.